Boa noite, senhor presidente, novos senhores vereadores, pessoal desse plenário que está nos assistindo, pela internet, TV Câmara, pela rádio Uniara. Quero cumprimentar aqui os moradores da irmã do Ságio de Oliveira, aqui presentes, assistindo as polêmicas da Câmara Municipal. Quero cumprimentar também o senhor Geraldo Amaral, Carlinhos, que passam também por esse problema, que ele mora no Vale do Sol e sabe o problema da irmã Ságio de Oliveira, que está trazendo transtorno para todos os moradores. Mas, enfim, eu tive, na última quinta-feira, dia 30, reunido lá com o diretor de transporte, senhor Nilson Carneiro, e tratamos de algumas demandas da população de Araraquara, como as mudanças de trajeto. A mudança do ônibus no Santa Angelina, que tem lugares que ele passa e que não tem ninguém, os lugares que precisa, Compose Saúde, Sábisa, Os condomínios, infelizmente, estão pedindo. Então já vai ter essa mudança, que já foi assegurada no governo anterior e demorou, já estamos 90 dias e agora vai ser implantado. Agradeço a atenção do Nilson Carneiro, que foi muito solícito conosco lá, ficamos praticamente quase duas horas. E também ele falou que estava colocando já, já tinha, estavam colocando o semáforo na Rua 5, com a 7 de setembro, de um requerimento que eu apresentei aqui nessa casa, eu sei que demais vereadores também trabalharam, e os vereadores anteriores também fizeram o requerimento, fizeram, aí está um exemplo, e em Tecfim está sendo atendido, colocaram também estacionamento de moto, na 7 de setembro, para dar uma visibilidade melhor, mas mesmo assim o pessoal não aceita, não vê, e também para você ver se bem-vindo alguém pela 7, você tem que adentrar a pintura lá de solo. Mas está sendo atendido, nós estivemos no lugar, os moradores lá, os comerciantes agradeceram, o empenho dessa casa, enfim, é mais um trabalho que o Legislativo apresenta, e estamos sendo atendidos. Então, a 7 de setembro, e outros locais, o Lucas tem brigado muito aqui, outros lugares lá na 7 de setembro, também tem uma visibilidade melhor, os cruzamentos perigosos, e isso daí, a gente tem que lutar por toda Araraquara, por todos os cantos. Também, o principal, falei que sou nisso, da irmã do Estado de Oliveira, que os moradores que moram nas suas residências, não podem adentrar, não podem sair, isso está sendo um problema muito grande, ele falou, que vai procurar resolver o mais rápido possível, como nós temos a Fernando Biagione, que na verdade chama Fernandito Biagione, ele é uma árvore, é uma rua, ao lado, que dá para fazer, duas mãos, uma vai, uma vem, e isso vai trazer, um melhoramento muito bom. Então, vamos estudar, vamos reunir, vamos procurar saber, o que pode ser feito, por melhor, para atender a população. Estive sexta-feira, num fórum em Ribeirão Preto, dia 31 de 3, na sexta-feira, representando a Câmara Municipal, para apresentação da Lei 13.019-2014, um marco regulatório das organizações da sociedade civil. Essa lei entrou em vigor, a partir desse ano. E essa lei é meio complicada, as verbas parlamentares que virão, a partir de agora, tem certos restritos, e precisam tomar muito cuidado. Então, essa casa, a Câmara Municipal, esteve lá, gravando, filmando, gravando, tudo que aquilo foi comentado. E nós trouxemos essa matéria para casa, a DRADES, aqui de Araraquara, vai fazer uma apresentação nessa casa, para todos os senhores vereadores, e também para todas as entidades de Araraquara, as tênis sociais, para se organizar, e ver os... Tem representante da Prefeitura Municipal. Então, lá estavam presentes o Floriano Pesaro, que é o secretário do Estado de Desenvolvimento Social, o Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas, que proferiu uma parte da palestra, e outros técnicos, o deputado estadual, Marco Vignoli, Elcio Gasparini, e também o prefeito Duarte Nogueira. Então, eu acredito que o terceiro setor precisa tomar muito cuidado agora, nas emendas parlamentares, a própria Prefeitura, que hoje vai ser uma fiscalização muito grande pelo Tribunal de Contas. Então, eu gostaria que todos os vereadores do convite viessem assistir a essa palestra, tudo aquilo que foi passado para nós lá em Ribeirão Preto, que ficamos lá praticamente das nove horas da manhã até uma e meia da tarde, às três e trinta, para escutar e trazer. trouxe algum material, já estou entregando para o jurídico da Câmara também. E a entidade de Anacuara, tinha eu representando as entidades, principalmente a Câmara, e também o Jorge Lorenzetti, que é do Concriar, também muito preocupado com a nova legislação. Então, isso é o trabalho que eu realizei essa semana, um dos poucos trabalhos que eu realizei essa semana. E também quero cumprimentar aqui o Cabo Rodrigues, que mesmo em... Rodrigues? Rodrigo. Rodrigo. Mesmo o Cabo Rodrigues fora do serviço, ele foi espontâneo e tomou a posição. Parabéns. Isso aí serve também de o nosso cumprimento a toda a corporação da Polícia Militar de Anacuara. Também nós tivemos... Quero também agradecer aí que dificilmente a gente agradece os nossos assessores. Então, a Silvia, o Kiko, o doutor Moisés, que tem trabalhado praticamente mais de oito horas por dia para sanar os problemas que tanto é procurado aqui no nosso gabinete. Praticamente das oito horas da manhã até as sete horas da noite. Nós estamos aí atendendo a população e também como toda essa casa, todos os assessores e todos os vereadores. Eu agradeço a atenção. Boa noite. Até a próxima. E até a próxima. E aí